Opa e aí galera fazendo esse vídeo aqui pra falar do Civilization Anil Dahl aí que saiu pela Galápagos aí o novo amanhecer Então vou falar aí sobre a questão aí das regras, falar aí sobre o desenrolar dos turnos E vou tentar ser o mais rápido possível aí pra falar do game Então ele é um jogo altamente estratégico onde os jogadores vão pegar uma civilização e vão tentar pontuar mais do que os outros Pra pontuar nesse jogo os jogadores eles vão estar numa corrida pra completar os objetivos Então são 5 cartas de objetivos no jogo base onde pra cada game a gente vai sortear 3 desses 5 objetivos Eu achei pouco objetivo assim no jogo Então os jogadores eles tem que completar um objetivo de cada carta O jogador ele escolhe qual objetivo ele vai querer completar E ele, o jogador que completar os 3 objetivos né, um de cada carta Ele vence o jogo Após completar o objetivo, mesmo se ele perder aquela pontuação que ele atingiu pra completar o objetivo Ele ainda continua marcando Então ele não precisa marcar até o final do jogo o objetivo não Então, o game ele é composto por tiles em formatos diferentes né, então os tiles em formatos diferentes E todos os tiles eles são lado duplo, então ele tem um lado A e o lado B No tutorial lá do manual, ele pede pra gente usar o lado A E também lá no tutorial do manual ele te dá ferramentas pra criar mapa pra 3 jogadores ou pra 4 jogadores Tá, 2, 3, 4 jogadores né, que é a quantidade de pessoas que dá pra divertir no game É, vou falar aí os componentes do jogo, então aí tem a barra de focos né Então são 4, uma pra cada jogador, com as respectivas cartas de focos na cor da barra E as respectivas miniaturas né, representando a capital e as cidades que você vai construir no jogo E representando as caravanas Então na mesma cor do, ali da barra de focos e das cartas que você vai utilizar Todos os jogadores vão ter também os seus marcadores né, pra onde a sua cidade tá expandindo Ou se você tiver, marca alguma coisa que é sua, você usa esses marcadores É, as cartas de focos ali, onde você vai decidir suas ações, elas tem 3 levels, 4 levels Então elas começam no nível 1 e podem ir até o nível 4, melhorando assim a sua eficiência naquele tipo de ação Então nós temos ações militares, ações industriais, ações econômicas, ações científicas e culturais Eu vou falar sobre isso aí depois, mas vamos continuar falando sobre os componentes Nós temos aí os tokens de maravilhas né, e suas respectivas cartas Então são 3 eras que essas cartas representam no jogo Então a maravilha mais antiga né, a maravilha ali é da época medieval e a maravilha moderna Então a gente vai embaralhar cada uma delas e colocar na ordem De baixo pra cima né, primeiro a era moderna, depois a medieval e por último a era antiga Com uma carta virada pra cima, então essa é a maravilha que o pessoal vai poder construir Depois vou falar um pouco mais sobre isso aqui Vão ter aí essa quantidade de civilizações no jogo, acredito que são 7, 8, 3, 6, 8, 8 Então são essas as civilizações que vem no jogo base No início do jogo a gente pega randomicamente Então na civilização tem alguma característica específica da civilização E cada civilização vai começar com as suas cartas de focos Da maneira que está escrita ali embaixo Então aqui é o nome da carta, astrologia por exemplo Tá aqui a carta astrologia Então basicamente é isso No jogo ainda a gente vai ter os marcadores de eventos globais Depois eu vou falar sobre isso A direção onde os bárbaros andam Dois dados D6 que você utiliza pra algumas coisas no jogo O marcador científico Então todo mundo começa com o marcador no zero E vai evoluindo conforme aí você utilizar a carta de foco científico Então à medida que você vai evoluindo Alcançando os números Você vai trocando suas cartas O jogo ainda tem os tokens dos recursos No game Então os recursos de mercúrio, petróleo, mármore e cristais Ainda tem os tokens de... Porque esses aqui são os tokens finitos Então você usou, acabou E esses aqui são os tokens infinitos Você pode usar uma vez pro turno Esses tokens aqui Os tokens de bárbaros Representando os bárbaros Que no final aí do turno de todos os jogadores A gente usa esse marcador aqui De eventos globais E quando o marcador Ele atinge esse ponto Todos os bárbaros andam E quando o marcador atinge esse ponto Todos os bárbaros que morreram Voltam pro jogo Os marcadores de cidade e estado Para construir mapas avançados Pode-se usar esses tiles aqui De mar que vem no jogo O que mais que eu posso falar Sobre o jogo Deixa eu ver isso aqui Não, ele é só falando como construir mapas avançados As cartas de... Como se fosse influência Que você tiver com as cidades e estado Então se você tiver um contato positivo com a cidade Ou seja, manda sua caravana pra lá Pra algum tipo de comércio Você tem um contato positivo com a cidade Então você pega uma dessas duas cartinhas da cidade E pega aquele bônus ali E fica de maneira permanente com você A não ser que algum outro jogador queira Sacanear e vai lá e faz um ataque Então é a segunda maneira que tem de Influenciar a cidade e estado Eu vou falar sobre ataque E acredito que seja isso Todos os jogadores tem quatro cartas de bônus Então se algum outro jogador Você não usa esses bônus Se algum outro jogador Mandar caravana pra sua cidade Que o jogador pode mandar caravana pra onde ele quiser Então se ele mandar alguma caravana pra alguma cidade sua Ele pode pegar uma cartinha dessa sua Pra pegar o bônus ali Então vocês tem um contato ali de comércio Acredito que é isso O jogo quando você vai fazer o setup do mapa Lá no jogo base Lá no manual Ele vai te setar Qual a quantidade de Tiles que você vai usar pra Dois, três, quatro jogadores Aqui tem a quantidade pra quatro Então inicialmente A gente coloca os tokens nos respectivos espaços Então vamos colocar aí os tokens Tiles que você vai usar Tchau. Ah, achei. Ok, os bárbaros já foram. Agora a gente vai colocar os tokens finitos ali, né? Ah, foi mal aí. Desculpa, galera. Mármore... Cristal... Cristal... Mercúrio... Cristal... Mármore... E o jogo ali te obriga, né? A evoluir... No mapa. Achei isso muito legal, cara. Eu achei esse jogo top, assim. Apesar de ter algumas pessoas falando que o jogo não é grandes coisas e tal, pá. Eu vi alguns comentários de algumas pessoas falando que o jogo não é tão legal. Mas eu achei bastante legal e temático, assim, pra quem curte o jogo... O jogo eletrônico, né? Agora vamos colocar cidades e estados por último e a gente já vai estar já... Então a gente olha ali o símbolo, né? Da cidade e estado que é pra ter no mapa. A gente pega ali um token da cidade e estado que ali tem duas culturais... Tá... Vamos colocar um científico aqui... Vamos colocar... Não, peraí, então... Esse aqui atrás é um... Então vamos colocar um científico desse aqui, que não tem nenhuma cultural nesse lado... Vamos colocar uma ali... Aqui... A gente precisa de uma aqui... E a gente precisa de um... Tô faltando um... Eu acho aqui, ó... Colocamos todas as cidades e estados... Agora... Cada jogador vai colocar a sua capital na estrelinha correspondente e ao local mais próximo de onde você estiver sentado na mesa, tá? Então vamos colocar a nossa capital aqui... Então vamos colocar a nossa capital aqui... E o verde vai colocar a capital dele aqui... E o laranja vai colocar a capital dele aqui... E o doidinho aqui vai colocar a capital desse lado... Ok... É... Os jogadores decidem ali... Randomicamente, né? Qual que vai ser as civilizações dele... Lá do início do jogo... Opa... Tá... Beleza... E... A outra coisa que a gente deve fazer... É posicionar... As cartas de foco de acordo que tá ali na barra... Então... O primeiro é... Irlimpire... Então... Irlimpire vai primeiro... Depois... Maçonaria... Astrologia... Depois... Foreign and Trade... E depois... Potecária... Ok... Tudo bem... É... Nós fizemos aí o setup... Vamos fingir aí que a gente fez dos outros três players... Por vídeo... Andar rápido... É... Nós vamos pegar uma... Um token de... Caravana... E vamos deixar ali em cima... Que ele tá pedindo pra colocar um token de caravana... Então... A gente vai deixar um token de caravana em cima da... 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 Cartinha... Se a gente for usar a ação... A gente vai usar... Esse token aí... Então... Então... Basicamente... Eu vou começar a explicar... Sobre as cartinhas... Aqui... Não... Vamos fazer aqui o setup dessas... Dessas maravilhas aqui... Cara... Depois eu vou explicar sobre as cartas de ação... Então... Como eu disse... A gente vai pegar primeiro... É... Nas quatro... Nas quatro... Maravilhas... A gente vai começar da era moderna... Vai virar... Vai embaralhar... Então... A gente não sabe a ordem que vai vir... Então... A gente vai pegar a... Era medieval... E vai embaralhar... Vai colocar em cima da moderna... E a gente vai pegar... A última... Vai embaralhar... Colocar aqui em cima... E vai virar... Então... Essa vai ser a primeira maravilha... Antiga... Que a gente vai poder construir... Do... Da ciência... Então... A gente vai fazer isso... Com todas... As outras... É... Maravilhas... Né... A gente chega ali... Embaralha... E... Vira... Eu estou fazendo aqui... Com essas outras... Porcamente... Assim... Para... Dar mais rápido... Com o vídeo... Aí... Então... A gente vai fazer... Com todas... Ó... Aqui ficou errado... Aqui era para ter uma... Ciana em cima... Então... A gente vai... Colocando... E vai... Virando... Uma de cada uma... É... 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 Tá bom... Tá escutando? Tá escutando? Tá escutando? Construir... Duas maravilhas... É... Culturais... E... Aqui... Construir... Duas maravilhas... Militares... Tá... É... Então... Aqui tem um tipo de maravilha... Que você pode construir... Para alcançar aqueles objetivos... Aqui embaixo... Está o custo total... Para poder... Construir... E quais materiais... Você pode utilizar... Para construir... Essas maravilhas... Os materiais... São utilizados... Só para maravilha... Pelo menos... No jogo base... Tá... E se você construir... A maravilha... Você vai pegar... O token... Respectivo... A maravilha... E colocar embaixo... Da cidade... Só pode haver um... Uma maravilha... Construída... Por cidade... É... Então... Tá... Então... Vamos falar aqui... Sobre... As cartas de ação... Tá... Então... Todos os jogadores... Tem as mesmas cartas... Então... Ok... Se você precisar... Se movimentar... No jogo... A gente usa... Essa carta aqui... De... É... Movimento... Onde você vai mover... Com sua caravana... Então... É... Mova... A sua caravana... Até três espaços... Eles... Podem se mover... Espaços... Que... É... Ele só pode se mover... Em espaços... Que batem com... O... É... Espaço... Que tiver a carta... Ou menor... Então... Por exemplo... Com a caravana... Aqui... Nesse espaço... 4... Eu posso andar... Com ela... Até três espaços... De deserto... Para baixo... Aqui... Por exemplo... Se eu tivesse saindo... Com a caravana... Daqui... Da cidade... Ele sempre sai da cidade... E quisesse ir... Até... Aqui... A cidade... Estado... Eu não poderia andar... Os três espaços... Porque... O... O... Segundo espaço... Aqui... É uma montanha... Então... Eu pararia... Com a caravana... Aqui... Ou aqui... No morro... Aqui... Mas... Por exemplo... Eu poderia ir... Com a caravana... Vamos ver... Um... Dois... Três... Não... Aqui... Dessa cidade... Eu não ia conseguir... Porra nenhuma... Mas... Dessa aqui... Eu já conseguiria... Um... Dois... E... Conseguiria... Ir até a cidade... Estado... Então... Ali... É a cidade... Estado... De Geneva... Então... Eu... Faria... Um... Tipo de comércio... Com ela... Como são duas cartinhas... Que tem... Aqui... São duas... Eu pegaria... Uma dessas cartas... As duas... São a mesma coisa... São a mesma coisa... Eu pegaria... Uma dessas cartas... E levaria... Como se eu tivesse... Fazendo comércio... Com o Geneva... Ali... Tá... É... Então... Se eu... É... For... Com a caravana... Na cidade... De algum outro... Jogador... Né... Aí... Eu pego... Uma cartinha... Dessa... Dele... Ali... Toda vez... Que eu uso... A caravana... Dessa... Dessa... Dele... Ali... Toda vez... Ela volta... Aqui... Pra... Cartinha... Deixando ela... Com até... Três caravanas... Em cima dela... Entendeu? É... Vamos aí... Agora... Para... A... Pottery... Nessa... Aqui... Eu uso... Pra... É... Construir... Maravilhas... Ou... Construir... Cidade... Tá... Então... Aqui... Construa... Uma... Maravilha... É... Se eu for usar... Para construir... Uma... Maravilha... Com esse... Pottery... Aqui... Eu já tenho... Cinco... Dos... Oito... Pontos... Necessários... Para se construir... Essa... Maravilha... Como que eu vou conseguir... Os outros... Três pontos... Necessários... Eu vou conseguir... Com... Mercúrio... Ou com... É... Como é que é... O nome... Desse outro recurso... Aqui... Mármore... Vou conseguir... Com Mercúrio... Com Mármore... Então... Para cada... Token... Que eu conseguir... Desses... Dois... Recursos... Eles valem... Dois... Nessa pontuação... Aí... Tá... Ou se eu tiver... Tokens... De comércio... Busquei esse aqui... Em cima da carta... Eu posso gastar... Esses tokens... E aumentar... Em uma produção... Então... Eu poderia... Por exemplo... Usar... Com essa carta aqui... Com cinco... De pontuação... Eu poderia... É... Usar... Um token... De mármore... Indo para sete... E um token... Disso aqui... Indo para oito... E poderia construir... Aquela maravilha... Ou eu posso... Construir uma cidade... Em um espaço... É... Que seja... Autorizado... É... Que... Seja... Que bata... Com o tipo de terreno... Que eu tiver... Ou menor... Então... Se aqui... Tiver o Pottery... Aqui... Eu posso construir... Qualquer espaço... Mas se o Pottery... Estiver lá no nível 1... Eu posso construir... Só nas planícies... Tá... É... Com dois espaços... De um espaço... Amigável... Tá... Então... É... Construído... E eu... Construir uma cidade... Dois espaços... Até dois espaços... Ou tem que ser... Dois espaços... Com dois espaços... De um... Espaço amigável... É... Com dois espaços... De um local amigável... Isso aí... Fechou... Então... Eu posso pegar um token... Desde cidade... Pode construir... Ok... Então... Essa aí... É a ação Pottery... Então... Eu posso... Melhorar... Essa... Essa Pottery... Aqui... Com... As cartas... Então... Vamos pegar aqui... Uma similar... Esse aqui... É o econômico... Esse aqui... É o cultural... Indústria... Então... Aqui... É o nível 4... Eu posso construir... Uma maravilha... Sua produção... É igual... Beleza... Normal... Igual... A primeira... Ou... Comprar uma cidade... Em um espaço... É... Que bata... Com o terreno... Lá em cima... É... Até cinco espaços... É... Do... De um espaço... É... Amigável... Você pode contar... Eu... Eu posso contar... É... Passos com água... Também... Ó... Então... Geralmente... Quando você faz... Alguma ação... E tem... Uma aguinha... Cortando... Assim... Você não poderia... Por exemplo... Construir... Você tem uma cidade... Aqui... Só um exemplo... Você tem uma cidade... Aqui... Você não... É... Conseguisse... Ter navios... Ali... Ou barcos... Para atravessar... Então... Com... Essa cartinha... Que eu consigo... Ir... Por cima... Da água... Então... Se você... Construir uma cidade... Coloque... Dois... Tokens... De controle... Adjacente... A cidade... Esses... Tokens... Podem ser... Colocados... Em espaços... Que batam... Os slots... Do terreno... Que a carta... Tiver... Ou menor... Então... Porra... Aumenta... Pra caralho... A utilidade... Da carta... Aqui... Nível... 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 4... Então... A gente... Falou... Dessa... Carta... Deixar... Aqui... Só... Pra gente... Não... Ficar mais fácil... Beleza... A gente... Falou... Da carta... Potter... O que... Que a gente... Pode fazer com ela... Vamos falar... Da astrologia... Que a de ciência... A de ciência... Ela faz com que... Você avança... O marcador... De... De... Ciência... Espaço... Igual ao número... Que a carta... Tiver... Então... Se acartando... Aqui... Eu posso avançar... No marcador... Que é isso... Que é isso... Que é isso... Queira... Pelo número... Que está mostrando... Ali... Então... Se você fizer... Os Upgrades... Aí... Nas suas cartas... Você pode ter... No final do jogo... Uma carta... Nível 2... Duas cartas... Nível 3... E duas cartas... Nível 4... Então... Você faz... Upgrade... Pelo nível... Que você tenha... Pelo nível... Que está... O marcador... Então... Chegou aqui... Você pode trocar... Uma carta... Nível 1... Por uma nível 4... Tá... Aqui... Do... Espaço... No nível 4... Essa... Ciência... Vamos ver... Que que ela faz... Se você resolver... Essa carta... No quinto... Espaço... Um espaço... É... Nesse espaço... E todos... Adjacentes... Destroa... Qualquer... Um... Qualquer... Qualquer... Toque... Que não seja... Reforçado... E... Vire... Todos... Tokens... Reforçados... Para... Seu... Lado... É... Que não seja... Reforçado... Então... Avance... Seu... Seu... Negócio... De tecnologia... Espaço... Igual... Ao... Número... Tá... Então... Depois... Eu explico... A questão... Do... Token... Reforçado... Que são... Esses... Tokens... Aqui... Você pode... Reforçar... Eles... Com... Ação... Militar... Tá... Acredito... Que... Dá... Uma... Doença... No... 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 Seguinte... Você... Pode... É... Reforçar... Os... Seus... Tokens... Ou seja... Virar... Eles... Do... Lado... Com... Pro... Lado... Reforçado... Então... Você... É... Reforça... O... Número... Dos... Seus... Número... Dos... Seus... Controle... Se... Você... Usar... Essa... Ação... Com... A... É... Ou... É... Faça... Dois... Ataques... Com... Dois... Espaços... De... Adjacência... Do... Seu... É... O... Espaço... Que... É... É... Vamos... Colocar... Uma situação... Hipotética... Que... É... O... Verde... Iria... Atacar... O... Laranja... Aqui... Por exemplo... Então... Vamos... Supor... Que... O... Verde... Ele... Tivesse... Alguns... Tokens... Aqui... Próximos... Né... Então... Ok... Tivesse... Ali... Com... A... Estou... Que... Então... Ele... Poderia... Atacar... A... Capital... Ali... Do... 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 Laranja... Então... Como... Aqui... Tem... Do... 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 Desenco... Você... Ataca... É... Pela... Distância... Ok... Vou... Decidir... Atacar... O... É... Atacar... Dok... Ok... Vou... Ter... A... Esposição... Ele... Mas... Inicial... Pelo... que a carta tiver, tá? Então você pode fazer até dois ataques diferentes, só que por exemplo, você não poderia atacar a capital aqui, mas capital no caso você não iria tomar, né? Vamos colocar aqui uma situação hipotética melhor aqui, ó. Então você poderia atacar esse token de controle aqui do laranja e se você atacando um token de controle, você substitui, e vencendo é lógico, você substitui o token dele pelo seu mas você, por exemplo, não poderia atacar dali, daquele local que você acabou de dominar um outro local adjacente mas você poderia atacar daqui, desse mesmo local uma outra coisa, tá? Você não pode fazer um ataque do lugar que você acabou de dominar. Resumindo Então vamos lá vamos falar um pouco, eu deveria ter deixado essa carta pra falar por último, cara que essa aí é a mais desgraçada mas enfim quando você vai fazer o ataque tem algumas coisas que vão interferir na quantidade de pontos de defesa de ataque aí que cada jogador tiver então a primeira coisa que a gente vai notar é que quando o cara vai atacar, ele só pode atacar tokens de bárbaros cidades cidade-estado cidade-rival ou token de controle-rival tá? Então, ou seja o jogador ele não poderia atacar a capital aqui tá? não poderia rolar um ataque na capital do doidinha ali então mais uma vez você só pode fazer um ataque se for tokens de bárbaros cidade-estado cidade-rival ou token de controle-rival tá? o jogador ele não pode contar através de espaço de água um espaço rival de um token bárbaro o jogador pode contar até outro terreno independente do espaço que está a carta militar então assim resumindo se você tiver por exemplo com o seu token aqui o doidinho aqui você não pode atacar ele aqui desse lado a não ser que você tenha alguma carta que lhe permita fazer isso tá? é como se você não tivesse barcos para poder atravessar e atacar o cara lá então tem dois lugares de diferença então com o mar aqui você não pode fazer esse ataque é e quando você decide o seu ataque você não olha ali os terrenos né? ah eu estou aqui de floresta eu posso atacar ali o deserto ou não posso não você não olha o deserto não você só você não olha o tipo de terreno não você só olha a distância então tem ali um campo aberto de visão você pode atacar outra coisa é a seguinte você também não pode atacar se tiver algum token entre o que você quer atacar e o e o seu alvo né? então não entre você e o seu alvo se tiver algum token entre você e o seu alvo você não pode fazer o ataque então você teria que atacar aqui primeiro para atacar lá depois tá? o jogador não pode atacar do lugar que ele acabou de vencer né? e atacar outro lugar ele não pode eu tinha falar depois aí que o atacante ele decide quem ele vai atacar os dois tanto atacante quanto defensor eles vão jogar um dado de seis lados tá? então isso aí já vai influenciar na quantidade de poder inicial de cada um né? então isso aqui foi seis né? que saiu no dado então esse aqui já tem um poder de ataque seis e o outro tem um poder de defesa de dois tá? agora que vai a gente vai determinar qual que o que vai influenciar lá no de quem tá defendendo se o cara se o atacante ele tiver atacando uma cidade de estado a força de defesa da cidade de estado é oito ou seja oito mais dois igual a dez então a defesa ali da cidade de estado seria dez nessa rodada então pode chegar até dezesseis se o atacante se o atacante tiver querendo finalizar os bárbaros ali que estão próximos da sua cidade evitar que eles façam ataque na cidade a força do bárbaro o bônus que o bárbaro vai ter é igual a dificuldade da defesa do terreno então por exemplo se a gente for atacar esse bárbaro aqui a força dele vai ser dois mais três então vai ser cinco que ele tá na floresta já esse bárbaro não esse que tá na floresta também esse aqui tá numa montanha cinco então ele teria uma força de sete tá se for um token de controle que você tiver atacando token de controle de outro jogador o bônus é igual a dificuldade do terreno informado na barra de focos além de qualquer bônus de defesa nas cartas do jogador tá então o que que isso quer dizer que a gente vai somar o bônus do terreno como ali nos bárbaros então a gente vai ver qual tipo de terreno que o cara tá se a gente tivesse atacando aqui pra lá o cara teria o bônus do dado mais quatro que é o área deserta então ele teria seis e se ele tiver algum bônus na carta dele de defesa ali que fale que ele tem algum bônus de defesa e tal ele vai somar e mais se ele quiser gastar algum desses tokens que ele tenha na carta dele no decorrer do jogo a gente vai poder colocar tokens nas cartas que a gente quiser ele pode descartar esses tokens pra aumentar um ponto de combate lá pra ele poder melhorar a defesa dele tá e por último se for uma cidade que o jogador tiver atacando lembrando que tem a capital que não pode ser atacada e tem as cidades que são esses outros tokens aqui se for a cidade aí é um pouco mais difícil o bônus é o mesmo que é então é o mesmo do terreno mas é mas o terreno a pontuação do terreno é dobrada então por exemplo se o jogador decidir atacar uma cidade que está numa montanha a dificuldade para atacar ela seria 10 que é 5 dobrado se for atacar aqui a floresta é 6 6 mais 2 8 tá então a dificuldade ali do terreno vai ser dobrada deixa eu ver se eu posso falar mais alguma coisa aí da luta se o cara ele finalizar o ataque dele numa cidade de estado e conseguir ser bem sucedido ele pega o token da cidade de estado e coloca na carta aqui de personagem dele para simbolizar que ele dominou a cidade de estado e ele pega um token marcador dele ali e coloca no lugar onde estava a cidade de estado se algum jogador tiver a cartinha ali de influência da cidade igual aqui é Buenos Aires se algum jogador tiver a cartinha de Buenos Aires devolve ela lá para a mesa do jogo tá ah não não é o marcador não cara o cara coloca uma cidade dele lá colocar uma cidade dele lá tô olhando aqui no manual se você tiver atacando um bárbaro você só remove o bárbaro ali do tabuleiro tá se você tiver atacando um bárbaro e você recebe um token de comércio e decide colocar em qualquer carta que você queira porra eu ataquei um bárbaro ali eu vou colocar um token de comércio aqui em astrologia porque quando eu for subir ali a carta eu vou ganhar um vou subir um pontinho a mais ali naquele marcador se você tiver atacando um token de controle de outro jogador você vai substituir o token de controle do jogador por um de seus tokens se por exemplo porque quando a gente vai dominando as áreas se a gente pegar um token de maravilha natural né então a gente pode usar aquela quantidade ali então um de cristal e um de mármore por turno tá se você atacar um jogador que tenha dominado esse token de maravilha natural você substitui o token dele pelo seu e você pega da cartinha dele e coloca na sua ali pra falar que você tá dominando aquele maravilha natural naquele momento tá é é um detalhe importante se você atacar uma cidade de outro jogador você substitui a cidade do outro jogador por uma cidade sua se você atacar uma cidade de estado que tá dominada por outro jogador você tem a decisão de libertar a cidade ou seja você tira o token do jogador e volta o o token né de cidade estado dele lá e os jogadores vão poder pegar as cartinhas lá depois mandando caravana pra lá ou você deixa a cidade fodida mesmo e pega uma cidade sua e mete lá e tá com foda-se então você tem essas duas possibilidades aí pra poder ou você liberta ou você deixar a cidade escravizada e foda-se mesmo tá é então isso aí acredito que é o que eu tenho pra falar sobre os os a luta né que a partezinha assim mais complicada do jogo é a questão da luta cara e por último aí vamos falar sobre a carta irlimpário irlimpário ah tá aqui ó vamos falar sobre a carta nível 4 de maçã na rei ali ó então na carta de nível 4 você pode reforçar o número que você controla de token até o tá beleza igual a cartinha normal lá então de acordo com o slot que a carta tiver você vai reforçar aquele número de tokens de controle ou você pode fazer até 3 ataques com 5 espaços de diferença aí dos seus espaços amigáveis é seu combate valor é igual aos o número dos espaços que você que a carta tiver mais 3 você pode contar através de espaço de água rivais espaços bárbaros e cidades então ou seja com essa carta nível 4 a gente vai ignorar espaço de água então você vai poder atacar daqui pra cá e você vai ignorar algo que esteja no seu caminho então se tiver um token de bárbaro aqui você pode atacar aqui do mesmo jeito tá então beleza essa aí é a carta militar agora a gente vai para a última carta a carta cultural na carta cultural você vai colocar dois tokens de controle em espaços que batem com o número aqui do que a carta tiver ou espaços menores ou seja se eu usar essa carta aqui tendo esta capital aqui eu poderia colocar um token de controle aqui porque são planícies mas aqui eu já não colocaria porque são morros tá já com o nível 4 dessa carta de cultura eu posso colocar ao invés de dois eu posso colocar três tokens tá e então escolher um controle token rival com dois espaços de diferença e amigáveis se o token rival ele for reforçado a gente vai colocar não se ele não for reforçado se esse token não for reforçado a gente pode colocar e colocar um dos a gente tira esse token dele a gente coloca um token nosso no lugar se o token for reforçado a gente vai virar ele por lado não reforçado tá como se você tivesse influenciando com cultura o token dos outros jogadores pra eles virem pro nosso lado né é ok cara deixa eu ver aqui o que mais que eu posso falar tem uma questão aí peraí vamos ver aqui deixa eu ver no manual vamos falar sobre os movimentos aqui os eventos globais quando a gente inicia o jogo os eventos globais vai começar marcando essa direção aqui que tem uma estrelinha aqui e no início do jogo os jogadores eles vão decidir colocar esse token de movimento dos bárbaros da maneira que eles quiserem adjacente ao mapa do jogo vamos colocar ali foda-se beleza então a gente tendo isso em mente a gente vai poder depois que todos os jogadores escolherem uma carta a gente vai andar uma vez com esse negócio então no final da primeira rodada ali não vai acontecer nada mas a partir da segunda rodada quando chegar nesse ponto os bárbaros vão andar então para decidir qual direção que os bárbaros vão andar a gente joga um dado d6 então beleza vai andar na direção 1 qual direção 1 na diagonal superior então todos os bárbaros eles vão andar na direção do número 1 se eles andarem na direção que tem água eles atravessam a água se eles andarem na direção que não tem tabuleiro eles voltam para direção contrária se eles andarem na direção de cidade estado o que acontece porra deixa eu ver caravana virar token de controle reforçado capital cara eu acredito que se ele mover para uma cidade de estado ele vai só andar e vai continuar acredito seja isso se tiver errado alguém me corrige cara acredito lá no manual não fala que ele domina ou regaça cidade de estado não enfim vai acontecer uma coisa aí que eu não tinha visto no game anteriormente anais que já andou ok então se tivesse tirado outra quantidade de número aí ele iria na direção que o número estava então o que acontece se o bárbaro ele com essas loucuras dele ele atacar um token de um jogador por exemplo aqui o bárbaro ia andar pra lá ele atacar um token do jogador ele destrói ou destrói o bárbaro tá lá mas se por exemplo o token do jogador for reforçado é como se eles tivessem umas tropas militares que resistiram ao ataque bárbaro ali e a gente vira pro lado normal então se o bárbaro atacar ali de novo o token vai ser perdido tá então o lado reforçado é como se fosse um poder militar ali para resistir algum tipo de ataque se os bárbaros eles atacarem um espaço que tenha uma caravana do jogador eles destroem a caravana independente ali do que tá pegando destrói a caravana a caravana volta aí para a carta do jogador se o for uma capital se o bárbaro chegar na coincidência de atacar capital do jogador jogador ele vai escolher cartas de comércio as cartas dele aí de ação e vai descartar até dois tokens de comércio aí se ele tiver das cartas dele e se ele descarta se ele tiver esses tokens se ele não tiver não tem como descartar tá e se for caravana controle ou cidade não capital se ele atacou a cidade do jogador ele domina a cidade cara porra então ele a gente tem que retirar o token de cidade ué que isso então se for uma cidade se tiver com cidade construída ali o bar vai entrar acabou a cidade foi pro saco tem uma parada aqui que a questão das cidades espera aí cidades deixa eu só achar aqui no manual aqui que eu vou pegar o nome do cidades maduras cidades maduras elas são o seguinte são cidades que você consegue colocar tokens de controle ao redor de todos os espaços possíveis para se construir então para essa capital se tornar uma cidade madura você teria que colocar token em todas essas direções mas por exemplo se você tivesse uma cidade por exemplo aqui nesse espaço aqui para você tornar não vamos colocar aqui no espaço mais fácil aqui para você tornar essa cidade madura você precisaria só de três tokens só que como aqui é um token de bárbaro aqui então você tipo é muito arriscado mas só estou dando só um exemplo que aqui não dá para construir então para a cidade se tornar uma cidade madura você teria que colocar tokens de controle ao redor de todos os espaços possíveis tá que acontece essa questão da cidade madura ela é influenciada aqui pelo evento global então quando o evento global alcança essa caixinha todas suas cidades maduras vai ganhar uma caixinha e você vai poder colocar em qualquer carta que você quiser tá é cidades maduras e acredito que é só sobre o jogo cara acho que não tem mais nada não acho que eu falei tudo aí que poderia falar para poder se jogar esse game aí deixa eu ver acredito que é só espero que eu tenha ajudado os jogadores aí falado em uma linguagem diferente dos outros vídeos esse jogo aí ele tem bastante vídeo já falando sobre ele acredito seja isso valeu aí por assistir o vídeo quem não se inscreveu no canal se inscreva aí e é isso aí valeu falou bom jogo ah eu esqueci de falar um trem sabia que eu tinha esquecido aqui toda vez que você decidiu usar uma dessas cartas aqui ó toda vez que você decidiu usar uma dessas cartas você pega a carta e bota ela lá para o espaço 1 tá toda vez que você decidir você aí beleza você passou sua rodada aí da próxima vez você quer usar ali o militar no espaço 3 então você chega essas cartas para cá e o militar vai para lá então no decorrer do jogo você vai ficar entre usando cartas em espaços fracos e cartas em espaços fortes então para você liberar aquele ali aquele espaço 5 ali ah eu preciso construir algo ali no espaço 5 numa montanha então você tem que andar com as cartas ali vou usar essa cartinha aqui as outras cartas chegam para o espaço ali então sempre na rodada você usou uma carta você anda com as cartas aí na direção da carta que você usou e pega a carta que usou e coloca no espaço mais fraco você pode usar ali no espaço 1 ali a carta continua no espaço 1 e você vê o que arruma isso tudo valeu falou bom jogo